Música Boas pessoal, eu sou João Basílio, membro do staff do Universo Wrestling e hoje decidi trazer-vos uma coisa um pouco diferente do que eu costumo fazer como sabem eu sou membro do Universo Wrestling e do staff por isso faço podcasts e as antevisões e também umas coisas extras e hoje decidi trazer-vos uma pequena análise a uma coisa também relacionada sobre o wrestling mas que convém ter a atenção e que todos nós devemos dar atenção que é o nosso produto nacional, que é o Wrestling Portugal o Wrestling Portugal é um produto, como podem ver, português e para quem estiver a ver do Brasil, mesmo vocês que devem ter também um produto brasileiro deviam ver o Wrestling Portugal porque é um bom produto e eu vou-vos explicar porque o Wrestling Portugal está assediado em Lisboa, em Keluz, no centro Shotokai e é um produto nacional com uma característica própria e temos lá uma pessoa que tem grande, como é que eu ia dizer tem um grande valor em termos de ensinamentos que é um dos discípulos de Lance Storm Bruno Brito, também conhecido como Bammer que é o atual campeão do WP eu sou grande fã do WP e eu explico-vos porque para além de ser um produto nacional que é raro ver um produto nacional sei que há a WSW, a APW e Lufman mas pronto, esses são esses produtos o WP tem essa marca característica que eu gosto bastante que fazem a sua coisa, não se importam com a competição aliás, algumas das telas do WP são internacionais trabalham para outras empresas e eu hoje estive a ver o último WP que foi lançado que foi, se não me engano, o WP8 acho eu se não me engano foi o WP8, foi lançado agora no dia a seguir ou no dia de Natal e eu decidi fazer esta análise para dar um pouco a minha opinião sobre o WP e porque é que eu acho que vocês deviam ver o WP agora, esta análise que eu estou a fazer tem sempre em atenção os outros WPs que já foram lançados mas este agora, como o último que eu vi foi o 8 que é o mais recente, vou incidir mais sobre este que é o WP8 os pontos altos deste WP foram e do WP em geral é é um bom wrestling isto não é pode ser uma empresa uma empresa ou uma companhia que ainda está a começar, por assim dizer apesar de já terem alguns anos debaixo do 5 mas são uma boa empresa e tem alunos e tem uma academia que encoraja toda a gente da área de Lisboa e a redores que terem interessado em ser wrestler ou em ser árbitro ou em ser comentador juntem-se ao WP é bom wrestling fluido tem o seu bocadinho de técnica tem o seu bocadinho de brawling toda a gente tem o seu estilo mas tudo junto fazem um é wrestling sólido é a única maneira que eu posso fazer isto a seguir tem uma boa qualidade de produção que claro, vamos ter em conta isto não é a WWE ou a TNA ou mesmo a Ring of Honor se eu tiver de comparar a alguém diria mais a nível de Shikara ou PGW aliás PGW não PWG é um produto nacional e não tem assim grandes fundos por isso temos de compreender que para o que é já é muito bom agora só peço à malta da produção no WP por favor agora por exemplo no WP8 aumentei um bocadinho o volume dos micros que eu não ouvi nada isto traz-me ao meu terceiro ponto bons comentários a equipa de comentários deste último WP foi 5 estrelas graças a eles que eu consegui perceber o que é que a malta do Ring estava a dizer outra vez aumentei os micros são engraçados tem um bom comentário de move by move e pronto aquele comentário no combate da... naquela freepal fret entre a Alyssa, Kelly e os Edmanteigas um a falar e outro 5 estrelas daqui vou avançar para os 5 neste caso 6 porque eu tenho ali um isto é o meu top 5 com um patamar com duas pessoas mas pronto é o meu top 5 de lutadores que acho que deviam dar a atenção no WP e que vocês deviam... digamos que são as 5 razões pelas quais eu acho que vocês iam ver o WP Número 5 Zé de Manteigas agora isto é um nome estranho não é? pois gente o homem é estranho a coisa é estranha é uma personagem completamente ridícula mas num bom sentido é entretenimento no seu exponente mais puro e eu sou fã eu acho que é aquele escape é o comic relief do WP e é uma das razões para ver nunca se sabe onde é que o homem vai aparecer a fazer o que? a fazer as suas palhaçadas por assim dizer ele merece um lugar neste top 5 no quarto número 4 tenho Kelly e Alice que são as duas divas ou as duas mulheres as únicas duas mulheres do roster do WP que pronto é pena que sejam só duas mas que só por serem duas tem uma divisão de mulheres em cima e são tem experiência e trabalham extremamente bem são talentosas e não é só aquele fator de como é que eu ia dizer se eu tivesse a comparar diria que são mais como as knockouts da TNA que são que têm experiência e são bonitas não é só como as da WWE que são só modelos pronto têm experiência são bonitas e têm bastante potencial também número 3 Cougar este homem é incrível deve ser o melhor high flyer em Portugal é campeão de ginástica por isso nota-se no estilo dele que incorpora mais as flips e tem mais um estilo de ginasta vamos dizer assim tem um atletismo espetacular é uma das grandes razões para ver o WP número 2 isto se calhar pode chocar alguém que já conhece o produto eu coloquei o BAMR que é o campeão nacional e agora eu digo isto porquê isto ainda sem dizer o meu número 1 o BAMR é incrível se tivermos de dizer é o poster boy do WP e é um dos criadores e tenho de dizer é incrível o trabalho que ele faz nota-se que é um montador experiente nota-se que sabe envergar aquele título de campeão o único problema por assim dizer é isto se calhar como é que eu ia dizer os shows do WP não são muito frequentes por isso um campeão que tem o título assim há tanto tempo pronto nota-se que o título não digo que está a perder valor mas precisa de circular um bocadinho mas em termos de shows compreendo que não se possa fazer grande coisa e finalmente em número 1 eu tenho no primeiro lugar Pegasus João Pegasus Senna é é só aparentemente uma das estrelas mas para mim é uma das razões mais fortes para ver o WP porque é uma estrela em extensão porque é um homem que tem um estilo de luta sólido tem promos espetaculares e tem carisma é dos homens que tem mais carisma ali dentro e faz um trabalho de heel impecável e para mim eu sou um grande fã dele e eu acho que para mim é uma das razões mais fortes para ver o WP eu não sei qual é o estigma português que parece que nós gostamos mais de heels mas pronto eu sou grande fã do Pegasus e para mim é coloco em número 1 gostava de o B com o título a sério e bem o que é que podemos dizer é o homem que tem as calças mais bonitas de Portugal por isso estou a ver aqui agora que não esqueci de dizer o que eu achei menos bom no WP por isso vou passar agora vamos deixar prontos as coisas negativas para o fim o que eu coloquei como que não foi muito bom como já disse os shows não são muito frequentes mas isso prontos percebe-se é uma companhia que ainda está a começar por assim dizer e ainda tem as suas limitações o roster é pequeno claro mas isso só depende de vocês a malta que está a ver se forem da área de Lisboa vão à academia do WP treinem e ajudem se gostam de Wrestling se gostam mesmo de Wrestling juntem-se e estão a ajudar o Wrestling Nacional e para mim a coisa que eu achei realmente menos boa pelo menos neste WP 8 foram as promos as promos deixam um bocadinho a desejar por exemplo a do Bernardo Barreiros costumo costumo adigir aquela promo porque prontos eu sei que aquela malta não é atores e eu dou bastante crédito ao Bernardo porque ele tem também um estilo luta bastante sólido e acabou deixou há pouco tempo de ser aluno não foi há coisa de um ano ou uma coisa de género mas o rapaz tem treinado um bocadinho nas promos porque pronto eu também temos em atenção que a maior parte desta malta também a maior parte pronto alguns são alunos ainda estão a aprender e o Wrestling é uma coisa que está sempre sempre a aprender nunca se sabe tudo mas e por exemplo a promo do Rico do Rico ai Jesus desculpa Ricky a promo do Ricky também não foi o que podia ter sido notava-se que ele estava mas pronto parecia um bocado pronto não é bad acting mas aqui eu não estou a dizer que é mau estou a dizer que precisa de melhorar e tenho certeza que vou melhorar tenho completamente de certeza e bem isto é tudo que eu tinha a dizer sobre o WP por isso eu acho que vocês deviam ver no geral é um produto sólido só é pena que não tenham muita regularidade em termos de shows se forem da área de Lisboa e arredores aconselho-vos mesmo que não seja a participar e a entrar na academia vão ver os shows vale a pena é entretenimento garantido com sorte apanham lá um dos membros do Universo Wrestling que é o Beowulf que ele costuma lá estar a tirar papel higiênico ele gosta de fazer isso e é só pessoal vão a wrestlingportugal.com estão lá todos os shows colocados até agora tem até o WP8 isto já vem de algum tempo por isso se tiverem algum tempo livre uma tarde assim e queiram ver o wrestling e que já estejam fatos de WWE ou TNA ou mesmo Ring of Honor deem uma chance a este produto nacional tem a malta que nos está a ver do Brasil vejam o Wrestling Portugal de certeza que vocês têm bons produtos brasileis mas deem uma oportunidade ao Wrestling Português agora sim é tudo eu sou João Basílio com o Universo Wrestling.com fica bem e que vocês têm o Brasil deem uma chance a gente que vocês têm que vocês têm deem uma chance de ver e que vocês têm O que é isso?